Na manhã deste domingo, dia 25 de fevereiro de 2018, aqui no conjunto Freire de Aminhão, bairro Canafista, lá na Piraca, onde houve agressão entre um casal. Informações de que começaram a discussão, um quebrou a garrafa e cortou o outro, o outro ficou todo latanhado e chamaram o SAMU, a polícia, e agora os dois vão se encaminhando para o hospital de emergência. Segundo os dois, a gente já se gosta, a gente já vai viver os dois, depois de sair de emergência. Ela disse que vai dar um cheiro nele e ele vai dar um abraço nela, depois de agressão, segundo falaram aqui, no local. É uma agressão amorosa. Juntos está aqui com os meus amigos do Gílio de Notícias, Gílio de Notícias sempre de olho. Juntos está aqui com os meus amigos do Gílio de Notícias, Gílio de Notícias, Gílio de Notícias, Gílio de Notícias.